Se você ainda não percebeu que seus amigos fazem de tudo para criar alguma intriga, você continua do lado dos seus amigos, rindo com seus amigos e prefere se dispor comigo para se dispor com eles, o Thiago hoje foi uma prova viva de que você não tem atitude nenhuma, agora nem seu amigo eu quero ser. E nem quero mais saber também o que ele vai te falar, para mim tanto faz. E sim, você é fraco.